Presidente Administração Instituto Nacional Segurança Social Longinus Armando, a tua informação, baseada em edifício Caicólico Semana. Tui rolos pagamento halau e fulanzuíno, mas bela consegue também e fulanzuíno, governo halo pagamento ba subsídio familiar relaciona com o COVID-19. Pagamento ba idoso cira Instituto Nacional Segurança Social, serviço amutu co Banco Nacional Comercio Timor-Leste, rodihalo pagamento ba feric no catua cira e a território Timor-Leste. Orçamento nebema governo usa rodihalo pagamento ba idoso cira, 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 comeza dia 1 de agosto, mas tamo dia 1 de agosto, muno e sábado, então ia dia 3, segunda-feira. Agora tamo na valoran há, da hatnian, e talo na pagamento, terretório toma, só é cusima que se reem, então tamo se tem que loros ama. Longuinos Armando afirma, pagamento ba idoso cira, se dá o que a previsão ba ingeramak ato finaliza, tamo depende ba situação atual. Tu irdados nebema que Instituto Nacional Segurança Social, iha idoso iha território Timor-Leste, besicrijun atos idam. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, Xiemen.